Vem subindo Vem subindo Não deixa a Minion Ali pai, no bicho Bicho né Ele é com aquele outfit pai Não, não tá na reta Vai mandando, vai mandando Vai mandando, que daqui a pouco Desce o HP dele Vai mandando que agora é tranquilo Deixa eu ficar olhando Não Ó Já tá olhando o HP do cara Não esquece o tamo É, o tamo sempre A maluca falou, não deixa acabar Não dá pra mandar direto na No battle O papai acho que tacou em mim Viu amor Não, nada, nada, nada Não, o papai não Acho que o papai não tá vendo o bicho mãe Vem do meu lado pai Vai do meu lado na parte de cima É Tá enxergando É É É É Talvez seja melhor Virar aqui no chão Isso é verdade Acerta em mim Acerta em mim que vai pegar nele É Não, mas na batalha Você vai ter que acertar no bicho Pra você não andar lá Não cair lá perto Não, não dá na mão E assim não anda no mapa Não esquece o chão Maluca pelo jeito andou um pouco É Sem querer, acontece Acontece E aí, tá melhor aqui Então, o hit Aí sim Oi Maravilha Olha só Mas toma altos hits do bicho, né Como? Tá tomando altos hits, né Do 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 que? Do server log Ai O tamo Eu sei que A gente Não deu quatro minutos Mas pra garantir, né Por isso que a gente Não precisa tacar na batalha, amor Amor, eu tava atacando Na batalha? É Só que na batalha Aqui, eu tô todo Não tava aí Ai meu Deus Eu fui olhar Para trás Pra ver o PC do pai Muito mais Nossa Que maravilha Agora é eu que tô fazendo isso Que absurdo É Pra tornar Tá morrendo Tá morrendo, gente Ó Já era Já era Já era Ele tem Tá aí Opa, tô aqui sim Ah Espera aí Que eu só fiz o notebook aqui Eu vou escalar o tipo aqui E já é Pra gente fazer a post Uhul É, já Espera aí Vou só abrir o mapa todo pra cá Porque eu não abri antes Frescura mesmo Frescura mesmo Cuidado pai Não é ali É ali em cima É onde o bicho O bicho Morreu Não, o portal Vai, entra aí Não Não clica Ah, dropou coisa Não, aqui é tranquilo Aqui acabou Acabou Clica aqui, ó No Pera A gente pega de novo, gente? Pega, pode pegar Pera aí, ó Vou jogar sem pote Aí Porque Ah, é a mesma coisa Sempre É Só que aí vai ter A O bolsinha, né Que pode pegar Ah, verdade Ela é pesada Ela é pesada, pai Quatro, seis de ponto Amor Aparece E aí Pera aí Pera aí Pera aí Obrigado.